Alô pessoal, estamos juntos aqui Naldo dos Teclados Aqui, tá aí O Naldo mesmo veio pedir pra gente Fazer um videozinho aqui pra ele De um ônibus aqui Então estamos saindo aqui Aqui de Barreiras, legal bicho E vamos até Vamos até Feira de Santana Pessoal, aqui na Bahia Naldo dos Teclados Estamos no mapa aqui Brasil Total Saindo do hotel aqui Teve show hoje aqui, né Tô simulando, né E nós vamos lá pra Sair de Barreiras Aqui, tivemos show aqui A noite E vamos, tava no hotel A turma toda aí Simulando Né pessoal, tô maluco não Vamos lá pra Feira de Santana, saindo de Barreiras Usando top de linha Bacana demais Isso daí Que bacana, hein Parte de Parte de dentro aqui, né Temos o cockpit aqui Volante e tal Isso aí E aqui na Isso daí Vamos em frente Aqui na frente Aqui também é a parte de cima Viu pessoal Do nosso ônibus Do nosso ônibus aqui O pessoal da banda Tá aí Isso daí Vamos ver aqui Onde nós vamos Vamos lá Vamos ver no GPS aqui Vamos fazer a volta Só pro baixo E também o O nosso Nosso pessoal também lá A Virginia Lully Tá sempre aí fazendo uns pedidos pra gente Dando uns toques pra gente Aí bacana Uns comentários bacana Gente finíssima A Virginia Lully A filhada do Beto Carreiro Vem embora Isso daí Vem embora Seguindo em frente aí E a chuva me clornava Chove, chuva, chove Vem embora Isso daí Vamos colocar outra Mais uma música Aqui pra mostrar Todas as músicas Do nosso querido Aqui Todas as músicas Aqui do nosso querido Naldo Água do Oceano Vamos lá Agora Um pouquinho indicada Opa Enxurrada aí na rua Aqui é um estúdio aberto Vamos lá Água do Oceano Naldo dos teclados Sempre junto Fazendo os vídeos De fãs E de cantores Que pedem Cantores que estão começando agora E até aqueles também Fiz essa semana aí Um pedido De um outro amigo Pra gente Fiz do Marcelo Costa Fiz um vídeo Pra ele Pra ele lá O ônibus dele aqui Filho do Michael Sullivan Foi um pedido ali Da Da Virginia Virginia Lully Bacana demais E também do E também do Eduardo Marcelo Costa Ele Ele Ficou muito contente Lá com o vídeo Viu Bacana demais Quem pediu Foi O nosso amigo O nosso amigo aqui Também Roberto Mauro Tá cedo Eita né Eu tô falando errado aqui O Roberto Bruno Pessoal Vamos aí É o Roberto Bruno Amigo do Bruno Scandale Tá sempre lá Matinho É só um amigo aqui Então pediu pra gente fazer A gente faz Isso daí Vamos lá Feira de Santana No deserto que te encontrei Eu nunca imaginava que ser assim Jamais pensei em você ter perto de mim O sol queimava minha paz Quando você chegou Não sabe o que me faz A sombra desse amor Agora eu chego Pra beber Vivo mergulhado em você Te amo Pra valer Leve-se de não me esquecer Aí pessoal Cachorrada danada aqui Na rua Te amo Pra valer Leve-se de não me esquecer Passa um cachorro Passa outro Aí o pessoal briga A cachorrinha ali Fica invocada É isso aí Estamos chegando aqui Pertinho aqui Em Feira de Santana Estamos chegando pessoal Tranquilo e favorável Que bacana Que bacana Arnaldo dos teclados Gente finíssima e bacana Música bacana também Balanço bacana Isso aí Pegando os vídeos lá dentro do Youtube Se vocês quiserem mais músicas dele É só você ir lá no Youtube Inscrever lá Naldo dos teclados Se vocês vão pegar cada música bacana Vamos lá pegar mais uma dele aqui Isso daí Vamos lá Mais uma Mais uma aqui do Do Naldo Do Naldo Deixa eu ver aqui Qual que nós vamos pegar aqui Do Naldo Aqui Tem outra aqui Deixa eu ver aqui Essa daqui Alô Fala comigo Essa daqui é boa Vamos lá Paraíba Paraíba Nós estamos aqui Na Bahia Vamos chegando ali Feira de Santana Vamos parar no hotel Ali Isso aí Isso aí Naldo dos teclados Vamos ali Para a Feira de Santana Terminar o nosso vídeo Ali no hotel Todo dia Nós terminamos Aqui nossos vídeos Sai de uma cidade Vai até a outra Vai no hotel Daqui a pouco Tem show Isso aí Todo dia Vídeos e net Viu pessoal Não fiquem ligadinhos aí Que aqui você não perde nunca Vambora Só que o hotel está ali Tem que entrar ali Segura aí tio Segura aí Segura aí turma Isso aí Valeu Vamos entrando aí Luzão é grande Vamos chegando aí Mais tarde vai lá no show 50% de desconto Vai não Eu não conheço ninguém Está ali A entrada do hotel É ali Isso aí Toda hora eu saio daqui Esqueço Cada hora vem para um lugar Está bonitão Está bonitão o ônibus do Naldo Do teclado Está aí Tem essa foto aqui Essa foto deu certinho Aqui Deu um jeitinho Aí fizemos o ônibus Vamos entrar aqui No Esse hotel Aqui Hoje eu estou meio Estou meio grosso Aqui Viu pessoal É O busão é grande Tem que mostrar Aqui de fora É embaçado Eu estou meio Barbeirão aqui Vamos lá É que eu estou Querendo sair Estou com pressa Terminando nosso vídeo Aqui pessoal Que bacana Para dirigir aqui fora Dá muito zoom Aqui dentro É tranquilo Você tem retrovisor O problema É que você Mostra aí O ônibus Do artista Porque nossos vídeos São para Mostrar o ônibus Do artista Então aí Esse que é O nosso intuito Por isso que Aqui fora Dá muito zoom Então a gente Tem que controlar Então é isso aí Pessoal Agradecendo a todos Vamos ficando por aqui Vamos terminar a música Nós terminamos o vídeo Tá Agradecendo a todos Vocês aí Se inscrevam no canal Deixem marcadinho aí Tudo certinho aí Para receber Os nossos vídeos aí E não dá outra Que aí você Recebe no seu celular Tranquilo e favorável Dá foto aqui Dá o do dos teclados Bacana É isso aí pessoal Terminando A música Nós terminamos o vídeo Muito obrigado Valeu Até a próxima Fui